Pessoal, tem analista dizendo que a Visa e a Mastercard podem ser as grandes falências de 2022, hein? Será? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Visa e a Mastercard são as principais operadoras de cartão de crédito no mundo todo. São gigantes, empresas monstruosas que gerenciam fortunas todos os dias, a cada segundo tem não sei quantas transações na Visa e na Mastercard. Uma estrutura realmente enorme, né? Mas tem gente dizendo que vai ser o grande problema, elas estão enfrentando um grande problema com a chamada Web3, né? Que está se mudando a forma como se faz os pagamentos, né? E, de fato, a gente tem visto várias alternativas de pagamentos diferentes dos cartões de crédito e débito que são típicos dessas empresas, né? O que essas empresas fazem no final das contas? O que é uma operadora de cartão de crédito? O que a Visa e a Mastercard fazem de fato? Na verdade, o grosso deles é o negócio de você autorizar ou não uma compra. Eu explico. Você tem do lado... Veja, quem emite um cartão de crédito ou débito é o banco, não é a Visa. A Visa até tem, assim, algumas pessoas que podem ter cartão direto da Visa, mas tipicamente você tem um cartão Bradesco Visa, Itaú Visa, o Banco do Brasil Mastercard, alguma coisa assim. É um banco que emite aquele cartão pra você, o cliente, né? E, de outro lado, você tem as redes dos mercadores, né? Dos comerciantes. Então, tem o pessoal que emite aquela maquininha, que vende aquela maquininha pro comerciante. O comerciante vai fazer a venda, vai botar o seu cartão ali e aquilo ali, aí que entra o negócio dessa grande operadora. Ela vai ligar essas duas pontas e vai ver se aquela pessoa, ela tem crédito suficiente pra pagar aquela conta e vai alterar lá, vai subtrair do crédito dela. Então, ela une essas duas pontas da coisa. Quer dizer, quem faz toda a gerência de clientes são os emissores, que aqui no Brasil são tipicamente os bancos. Pode ter outros, tá? Eu acho que, se não me engano, as lojas americanas têm o cartão delas ou tem outras pessoas que emitem cartão também. Mas, tipicamente, aqui no Brasil é banco. E os mercadores, né? Os comerciantes do lado de cá que vão vender coisas e vão receber o crédito no final das contas, né? Isso é uma coisa importante? É uma coisa importante. Foi uma coisa revolucionária durante muito tempo. Mas o fato é que, cada vez mais, o mundo tá migrando pro modelo de moeda criptográfica, né? Seja moeda criptográfica do tipo Bitcoin, Ethereum ou outra criptomoeda qualquer. Essas criptomoedas não precisa de um agente pra fechar as transações, porque elas são sempre transações à vista em dinheiro, né? Quando você transaciona Bitcoin é tipicamente isso, você tá transferindo Bitcoin da sua carteira pra carteira da outra pessoa. Então, é a vista automática, não tem outra coisa. E, além disso, você tem, por outro lado, você tem os CBDCs, que são as Central Bank Digital Currency, ou moedas digitais de banco central, que não tem nada a ver com criptomoedas, mas são uma força muito grande. Aqui no Brasil, o embrião do nosso CBDC, né? Isso vai se tornar um dia o Real Digital, mas já começou, é o Pix, né? O Pix, hoje em dia, você faz troca direto passando pelo banco central. Ou seja, no final das contas, quem faz a compensação do pagamento não é uma operadora de cartão de crédito, não é o banco, é o banco central. É o sistema do Pix que faz essa compensação, né? Então, no final das contas, de fato, você tem um problema em que o mundo tá caminhando pra você não precisar mais de uma operadora desse tipo. Mas talvez não, porque como eu falei, né? Todo pagamento de criptomoedas, ou mesmo do Pix e coisa e tal, pressupõe que você tem o dinheiro. São pagamentos à vista. E o crédito? Será que não é interessante a pessoa ter um pagamento, um cartão pra você ter crédito, você efetivamente poder gastar um dinheiro antes de receber esse dinheiro? Eventualmente, isso pode ser uma alternativa pra essas empresas, né? E, de fato, você tem muitas iniciativas, tanto na Visa quanto na Mastercard, de integração com criptomoedas. O que significaria, em última análise, você ter criptomoedas, poder gastar suas criptomoedas, talvez até no crédito, né? Uma criptomoeda que você não tem ainda. Enfim, eu acho que é um exagero esse daqui que foi falado pelo bilionário indiano Kamath Paliapitia. Eu não sei se eu falei certo aqui, né? Então ele tá dizendo que vai haver uma falência, queda da Visa e da Mastercard. Eu não vejo desse jeito, eu acho que não vai ser tão rápido assim. De fato, elas estão enfrentando desafios, tá? Aliás, todo o sistema bancário tá enfrentando desafios com as criptomoedas e com os CBDCs. Então é todo um novo mundo que vai surgir aí. Como que os bancos vão sobreviver, de que forma que eles vão... Que tipo de serviço que eles vão oferecer. É uma questão, realmente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Visa e a Mastercard vão sofrer aí nos próximos anos. Já estão sofrendo um pouco e vão sofrer mais esse impacto dessa concorrência com outros meios de pagamento. Mas a questão toda é, eu acho que pra quebrar ainda, tá cedo. Vamos ver como é que a coisa caminha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí